Fala meus bonitos, como vocês estão? Eu sou o Rad, estamos aqui para mais um vídeo, estou aqui na reguinha, olha o style, estou style, hoje nós vamos falar aqui do jogo do esquadrão aí, porque eu esperei passar pelo menos o sábado, agora no domingo, para comentar sobre o público do jogo, o flop, mas também como tem bastante pessoas que estão elogiando este jogo em questão, que é um jogo um tanto controverso, em questão ali do público gostar ou não dele, né? Então vamos comentar sobre isso aqui, vamos falar sobre o jogo do esquadrão, vamos falar sobre as notas que ele está recebendo, sobre o público e o possível flop dele, pelo menos até agora, então antes de começar o vídeo não esquece de deixar o seu like, se inscreve aí no canal, clica na descrição para você participar do Brasil 5 e vem comigo para o vídeo. Então, o jogo ali do esquadrão, ele saiu agora, saiu agora nesse final de semana, e é um jogo que eu ainda não consegui jogar, porque galera, nos próximos vídeos talvez o fundo aqui, já não vai ter mais nada aqui no fundo, está tudo vazio aqui no fundo, não sei nem como é que vai ser, porque eu estou de mudança, e mudança é um negócio extremamente estressante, estou indo para um outro estado, então assim, eu não vou conseguir jogar agora, estou doido para eu mesmo conferir para poder trazer aqui para vocês o jogo do esquadrão, mas eu ainda não estou conseguindo jogar o jogo porque eu estou com muita correria, tá? Massa, eu estou sempre acompanhando o feedback, estou acompanhando bastante, porque é um jogo que eu estou muito curioso para ver o resultado, né? E eu estava vendo ali, eu comecei uma movimentação muito positiva em relação ao jogo de algumas pessoas que estão jogando, eu também vi pessoas que jogaram, não curtiram tanto, acharam meio chato, Mas eu também vi outros pontos, outras pessoas que gostaram do jogo, né? Mas, vamos lá, vamos ver os resultados do game por enquanto, né? No Metacritic, o jogo, ele recebeu notas ali bem baixas, né? Ele está atualmente com 24 reviews, que eles não mandaram chaves para ninguém, então as chaves foram aparecendo, eles decidiram não mandar, né? E a gente tem, dos usuários, 4.3 de nota, tá? Lembrando, Metacritic, né? De usuários, aqui talvez 10% tenha jogado, talvez, né? Ou muito, isso, né? Mas da crítica a gente tem a nota mais baixa, a crítica, né? No geral, eu vi muito a IGN, já estava com o pensamento bem ali, pré-disposto a não curtir o jogo, até porque a IGN, eu até comentei que eu tinha visto uma matéria, era da IGN, tá? Eu acho que era da IGN, eu vou deixar aí o print, vocês verem. Da IGN, falando que o jogo teve desconto, tipo, já estava em promoção, né? Só que, na verdade, a matéria falava de um cupom que você podia utilizar no site para todos os produtos e dava desconto no jogo do Esquadrão. Não entendi que, tipo, ah, o jogo do Esquadrão já está em promoção porque já está flopado, né? Eles tomaram até nota de comunidade por isso. Então, né, até um desenvolvedor do jogo falou, cara, a IGN realmente odeia o nosso jogo. Então, assim, a IGN deu uma nota bem baixa para o jogo, né? E a gente tem outros sites já dando uma nota baixa. Mas, estou falando que isso quer dizer que o jogo é bom ou ruim, né? Porque já tinha essa pré-disposição. Não, realmente, os caras podem ter jogado e achado ruim. Mas a IGN, por exemplo, já tinha uma pré-disposição a retear o jogo, acho que independente do que ele fosse, né? Mas o fato é que ele recebeu 62 de nota aí, né? Mas vamos ouvir o público, que eu acho que o público na Steam é bem interessante a gente ouvir, eu sempre comento aqui. Porque são os caras que jogam, você consegue ler as análises ali, você consegue ver quanto tempo de jogo os caras tiveram, né? E você consegue saber se o cara realmente está jogando um negócio ou não, diferente de um Metacritic. E na Steam, cara, o jogo está com análises muito positivas. Ele está com 85% das análises positivas, né? Caiu um pouquinho para o 83% agora. O Steam Database dá em tempo real isso aí, depois na Steam que vai atualizando. Mas está, está ali com muito positivas. Eu acho que ele pode cair um pouquinho depois e ficar ali com ligeiramente positivas. Se ele não está neutro, ele está negativa. E se você for ver o comentário da galera da Steam, você tem ali a maioria das pessoas gostando do jogo, falando pelo gênero que ele é. Ele é um jogo legal, como o Luter e tal. Então, assim, o público que está jogando, o jogo do Esquadrão, está curtindo, tá? Eu quero ver um pouquinho mais para frente como é que vai ficar a análise do público. Porque, é o que eu falei, eu vi muita gente se divertir com o começo do jogo e depois o jogo ficar meio remassante, meio repetitivo. Então, vamos ver se, né, quando a galera começar a zerar, se vão aparecer mais notas negativas ou se a galera vai se manter positiva em relação ao jogo, tá? Mas, por enquanto, cara, o público está curtindo o jogo do Esquadrão. E isso é bem interessante de se ver, né? Porque a gente já estava com aquele pensamento de que o jogo seria horroroso e, a princípio, ele não é ruim assim, né? Inclusive, eu vi pessoas elogiar a história ali, que a Rockstar geralmente faz bacana, tá? Mas, o público está gostando, né? Mas, assim, o jogo é flop, então. A princípio, galera, o jogo é flop sim, tá? Por quê, né? O jogo do Esquadrão, por isso que eu falei que eu esperei passar o sábado, né? Que, geralmente, o pico de usuário jogando na Steam é durante o final de semana, né? Então, se você for, tipo, ver gráficos do Baldur's Gate, quando ele bateu o pico dele lá de... Foi quase um milhão, né? Ele estava no final de semana, né? O Power World, que bateu os dois milhões, estava no final de semana, né? E eu espero sempre no final de semana, sexta, sábado, geralmente, o pico. Domingo também pode até aumentar um pouquinho em relação ao que eu vou mostrar agora, hoje, no caso, né? Mas, o jogo bateu o pico de apenas 13 mil jogadores na Steam. Um número bem baixo, né? Porque é um jogo que deve ter tido um orçamento altinho aí, né? E, assim, ele bateu, basicamente, a metade, né? Menos da metade, por enquanto, do jogo dos Vingadores, que teve 30 mil jogadores no pico aí. Ou seja, o jogo ainda está tendo um rendimento de jogadores, né? Consequentemente, de vendas, pior do que o jogo dos Vingadores, que foi considerado aí um flop pela Square. O jogo acho que nem se pagou, se eu não me engano. E eu acho que o jogo do Esquadrão, talvez, não vá se pagar também, né? Então, assim, em questão de público gostar, ele pode ter sido até um jogo bacana, pode ser um jogo bacana, né? Mas, em questão de vendas, eu acredito que vai ser difícil o jogo conseguir se recuperar. A não ser que tenha muito movimento da galera com uma imagem positiva do jogo, que eu estou vendo, mas é muito pequena, né? Para poder fazer, no boca a boca, o jogo se levantar, né? Eu acho que é o último caso ali do jogo poder fazer um sucesso no quesito vendas, né? Mas, enfim, o jogo, assim, em questão de público e tal, ele realmente não foi muito bem, né? Por enquanto aí, né? Não sei se esses números podem aumentar no futuro, mas como essa aqui é a semana de lançamento, é um fim de semana, ele bateu apenas 13 mil. Infelizmente, um número bem baixo ali para o jogo do Esquadrão, né? E a culpa é de quem? A culpa, eu acho que a primeira culpa é dos próprios Vingadores, galera. Eu acho que o jogo dos Vingadores, eles pegaram, eles foram meio que o primeiro nesse quesito de fazer luter com jogos de heróis, né? Jogos de serviço com heróis. Que ele impactou o jogo dos Guardiões da Galáxia, que não tinha nada a ver, né? Ele não era luter, mas ele impactou isso e ele tá impactando aqui. Eu acho que muita gente já tem aquela previsão do... A visão prévia do que era o jogo ali dos Vingadores e fala, pô, eu acho que vai ser mais a mesma coisa, eu não vou jogar, né? Também parte, em segundo lugar, claro que é culpa da Rocksteady, né? O público da Rocksteady não tá acostumado a esse gênero, assim. Mas no universo que ele se passa, que é o universo Acre, a galera tá ali imaginando, né? Um jogo estilo narrativa, estilo Batman e tal. Eu acho que esse jogo, ele se daria, na minha opinião, muito melhor se ele fosse mais parecido com o jogo dos Guardiões da Galáxia, né? Que é uma experiência single player ali, narrativa e tal. Que tem uma excelente narrativa. Eu acho que ele combinaria muito mais, né? Com, talvez, você jogar com um personagem só ali. Ou os personagens fossem mais únicos, não fosse aquele negócio pulando, atirando e tal. Eu acho que, talvez, isso daí agradaria muito mais os fãs da Rocksteady. E, talvez, a gente teria olhos mais voltados ali pro jogo, de uma forma mais positiva. E isso impactaria até nas vendas, né? Mas, a galera que comprou, até que tá gostando, tá jogando, deixa até aqui nos comentários. Eu quero saber se vocês compraram, quem comprou aí. Se tá realmente se divertindo, se você já zerou o jogo, né? Se ele tende a ficar repetitivo ou não. Deixa aí nos comentários, né? Mas, é interessante ver que, pelo menos, o jogo, né? Embora ele não seja de um gênero que eu goste tanto, né? Que esse gênero lúter, eu prefiro muito mais uma experiência single player. Eu falei já em vídeos anteriores aqui, que eu não quero que o jogo seja ruim. Eu quero me surpreender. Eu não torço pro jogo dar errado, né? Não curto tanto. Ou seja, eu não curto, mas não quer dizer que eu queira que os desenvolvedores que trabalharam o negócio dê errado por culpa de alto escalão ali de empresa, né? Então, vamos ver, no futuro eu vou ver se eu consigo jogar ele. Pra comentar aqui pra vocês um pouquinho melhor, né? Sobre o jogo, sobre até os gráficos. Que eu vi muita gente comparar com os gráficos do Arkham. Mostrando uma inferioridade ali, né? Mas, eu não sei se essa screenshot aí eles tiraram de um jeito pra ficar porco também, né? Porque a gente tem muito disso na internet, né? Mas, eu vi bastante essa screenshot aí. Mas, basicamente, é isso aqui, né? Sobre o jogo do esquadrão, né? Então, vocês conseguiram ver que o jogo... O público tá curtindo, mas ele não vai ser um sucesso de vendas, né? Pela imagem que ele vendeu e também por situações prévias, como foi o jogo dos Vingadores. Mas, basicamente, é isso aqui o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, um beijo, um abraço. Um beijo pra pôr até a próxima, meus queridos. E tchau, tchau.